Mais uma comprinha de sucesso que eu fiz na cidade de Gravatá. Deixei para mostrar agora com a luz do apartamento acesa que está fazendo toda a diferença nesse imóvel que eu comprei. Eu comprei essa cadeira de balanço e a mesa nessa tonalidade, dessa madeira mais clara. E olha, desde que chegou, eu estou aqui aproveitando a mexida, viu? Vez em quando eu venho sendo curto, fico aqui, ó. Maravilha! Eu sempre quis ter uma cadeira dessa aqui. Mas qual o problema que eu não comprava cadeira? Era ter alguém para trazer essas belezinhas, esses objetos são mortos, pesado de Gravatá. Pessoa, né? Que trouxesse com todo cuidado para não chegar destacado, danificado. Então agora eu achei uma loja onde eu comprei. Essa cadeira e minha mesa que eu vou mostrar para vocês agora à noite como, né? A cor dela está sobressaindo com a luz amarela que eu tenho no meu apelo. Então, para eu ter esse tipo de imóveis, eu preciso ter plantas com verde dentro de casa. Então o que acontece? O rústico combina muito com isso, verde, tecidos rústicos, não pode ser que esse tecido fininho, a não ser que seja uma seda misturada com rústico, fica bonito. Mas aí, olha, eu já estou aqui curtindo a minha cadeira e eu vou mostrar para vocês, né? Ela é de balanço, mas também existe esse mesmo modelo, ela para a linha, né? Então, agora eu vou sair e vou mostrar para vocês a bichinha assim. De longe, eu não sei como é o nome dessa cadeira, né? A gente fala cadeira de balanço, mas geralmente quando a galera desenha um óleo, sempre bota um nome, né? Então, eu não sei o nome dessa belezinha, eu sei que eu sempre desejei, né? Ter uma e aí depois eu vejo se vai ser só essa bichinha ou eu vou colocar uma outra, né? Então, ela por enquanto vai ficar ali, mas essa cadeira aqui não vai ter assim, um local específico não, ok? Porque eu posso botar ali na barana, para ficar vindo da praia, né? Por enquanto ela vai ficar aqui. Então, olha, pertinho do verde, né? Para destacar. Então, adorei a minha compra, né? Da cadeira e da mesa que eu vou mostrar para vocês agora à noite, com a luz, com o amarelo, com o destaque. Olha, a cor, né? Só que eu já falei que é anjinha de pedra, o nome dessa madeira, né? Ela é sempre nessa tonalidade ou então ela é mais escura, eu não gosto, né? Quando botar a tonalidade escura, eu gosto dela que é assim, ó, nessa cor, nesse amarelado, né? Então, olha que beleza. Então, ela tem os pontinhos e aqui é a pedra, diz que é a pedra, né? Então, ela tem, ó. E ela pode ser usada com a almofada, eu não gosto. Eu acho que se botar a almofada ali, tira a beleza, né? Que é essas limpinhas do modelo dela, com esse braço, ó. Que maravilha. Eu poderia até colocar um almofado, mas tem que saber também escolher, né? Eu tenho a almofada aqui que a minha vida deu, a parte de dentro eu coloquei fora porque estou louco, mas dentro, separado, eu posso colocar, posso botar um, né? Aí eu vou botar o tecido para você ver, vocês verem como é que ele está, né? Se eu colocar o tecido, tem que ser do jeito que eu vou mostrar agora. Então, já vou. Olha, pessoal, que tecido bonito, né? Então, se eu for colocar uma almofada, tem que ser algo assim que destaque. Ó, nos tons terra, com o preto para sobressair, né? Então, o enxergozinho dela, a almofadinha de dentro, eu coloquei fora porque ela estragou, né? Então, mas o tecido está novo, 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 ó. Então, beleza. Agora, eu gosto dela sem nada, mas vamos, né? Dizer que eu quero botar uma almofada para encostar as costas, alguma coisa assim. Então, tem que ser assim, ó, né? Para dar um destaque, para realçar a peça. Então, agora vamos para a mesa, né? Deixando a bichinha aqui. Depois eu guardo a almofadinha até comprar a parte dele. Agora, eu vou mostrar para vocês agora à noite, como é que está a minha mesa, né? Com as luzes amarelas aqui no meu apê. Então, vamos lá. Então, com a luz, no meu caso, é a luz amarela. Então, os veios, o desenho aqui na mesa, que eu chamo de DNA, ele, ó, sobressai, né? E aqui é uma obra de arte da natureza. Então, é assim que fica essa mesa à noite com a luz amarela, né? E, ó, quem é aquela ali, ó? Liguei a TV. Então, pessoal, estou muito satisfeita com a compra da minha mesa, né? Eu fiz um vídeo na hora que estava chegando. E, ó, se eu compro uma de dois pesos, não entrava de jeito nenhum. Isso aqui tem um trabalho, né? Para os rapazes entrarem. Ela é muito pesada. E, ó, que maravilha. Então, estou adorando a compra que eu fiz, né? Da mesa e da cadeira. Então, vamos voltar para a cadeira, que eu estou apaixonada. Vamos tirar essa alufada aqui da minha cadeira. Aí, a minha sala aqui, né? Ela tem os pontos para iluminação que estão embutidos, né? Eu ainda não determinei os pontos de iluminação. Mas eu tenho um rasgo no teto. Vou mostrar para vocês, né? Então, olha que beleza é esse rasgo, né? No teto de gesso. Só que esse... Essa leve que está dentro, ela é amarela. Está mostrando, claro, mas é amarela, né? Ali em cima da mesa, eu ainda não defini, né? Que tipo de luminária, se vai ser embutida, se vai ser pendente. Eu ainda não decidi. Mas, ó, um rasgo, né? Num teto, faz toda a diferença. Isso aqui foi eu que desenhei, né? Quando eu olhei, eu imaginei, né? Eu separando a sala de jantar da de estar com esse rasgo. Então, essa sala minha aqui vai ter cadeiras de madeira, que também eu vou determinar, assim, o modelo para combinar com o que eu vou querer aqui na minha sala de estar. Então, e o verde, né? Faz toda a diferença no apê. Ó, né? Árvores. A galera aqui usa árvores. Então, a minha aqui é pitanga, né? Então, jiboia pendurada aqui, ó. Eu tirei, entendeu, bichinho, né? Então, daqui a pouco ela está pendendo, novamente. Então, jiboia. Então, para combinar os móveis amadeirados de madeira, né? Isso aqui é uma madeira de bruta, rústica. Está lixada, mas não está aquele lixado, bem refinadão, né? Ele é um rústico rústico. Então, ó, eu passo na mão aqui, ó, eu sinto, né? A madeira, né? Não está aquela coisa bem fininha, não. Então, esse é o rústico, né? Então, é isso, pessoal. Adorando a minha comprinha e organizando aqui, né? O marido aqui, ó, já inaugurou, já jantou e eu vou jantar. Boto uma toalha, né? E aí, jogo americano, né? Que tipo eu devo usar? Eu ainda vou escolher. Não tem que ser algo assim que destaque, né? Então, maravilha. Ó, até ali. Eu já estou fazendo laboratório, né? As cores. Não tem um tecido que eu comprei para fazer um lixo, né? E ele é bem colorido, ó. Isso aqui. A minha nora deu. É, daqueles países, né? Que meio, eu não sei qual país foi, mas ela trouxe isso aqui. Isso aqui é para mim, não é de pendurar. Como é que a gente fala? De pendurar, gravar. Fala uma coisa, né? Não tem um significado. Mas aí eu vou ter porque eu já estou aqui fazendo laboratório. Das cores, né? Das cores vivas. Tem que ter cores vivas aqui também para realçar a decoração. Não? Está bem vivo. Depois eu devo lá. Isso aqui é mais ou menos isso que eu vou fazer, né? Ou então vou aproveitar em alguma outra coisa. Então, é isso, pessoal. Só para mostrar para vocês como a noite, esse tipo de madeira, né? Realça com a luz amarela. Então, maravilha, né? Aí eu tenho aqui também para mostrar para vocês. Eu tenho um tronco, né? Esse tronco daqui, ó. Ele é para justamente eu plantar alguma coisa. E é subir aqui, né? Isso aqui foi de uma vetaninha que deu aqui em Boa Viagem. Derrubou as armas e eu pedi para a galera, né? Da prefeitura tirar, cortar o que estava quebrado, né? E eu trouxe para casa, ó, maravilha. É a natureza dentro da minha casa. Eu posso botar N coisas aqui, né? Da planta subindo o mesmo, né? Um artesanato que possa ficar aqui, ó. Nesse tronco. É uma maravilha, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, na minha cadeirinha. De balanço maravilhoso. E aqui onde eu estou, dá até para assistir, né? Um pouquinho a TV aqui, ó. Se eu quiser. É. É.